Mas agora, mudando de assunto, presta atenção. Vamos falar de uma história que se transformou em superação. Essa história foi em 2002. Com apenas 19 anos, Duda Santos sofreu um triste acidente automobilístico. Além de um terço da perna, Duda perdeu a irmã de apenas 16 anos e dois amigos. Um momento que mudou a vida dela para sempre. Mesmo num processo longo de recuperação, Duda não se deixou abater. Continuou a vida estudando, trabalhando e buscando sonhos. Até que foi apresentada ao para-jiu-jitsu. Se tornou atleta e viu a sua vida mudar ao ser reconhecida no Brasil e no mundo através do esporte. Vamos saber um pouco mais sobre essa história de força e recomeços. Agora no quadro Entrevista. Olha ela aqui, nosso orgulho, gente! Duda Santos. Ela é para-atleta de jiu-jitsu. Boa tarde, bem-vinda aqui ao programa. É uma honra te receber. Vou já iniciar contando para vocês que nós fizemos o curso de jornalismo juntas. E sempre assim, me inspirou muito, inspirava muita gente da faculdade que às vezes chegava e reclamava de tão pouco, né? E aí via a Duda chegando com sorrisão, a gente falava, como é que ela consegue tudo isso? É um amor que Deus dá, sim, dá força. A gente sabe que foi um momento muito triste da vida da família, mas que vocês conseguiram, com amor de Deus, com toda graça, superar, não é, Duda? Com certeza. A família é a base de tudo, né? E Deus acima de tudo também. Ele dá força para a gente conseguir e continuar em frente. É bem bacana. Eu sou grata todos os dias pela oportunidade de estar viva e poder fazer história. Sem dúvida. E vou inspirar mais pessoas, né? E você conseguiu transformar essa história triste no meio de tantos acontecimentos dolorosos, numa história de superação, hein, Duda? Exatamente. Não me imaginava fazer esporte. Minha irmã me incentivou, minha irmã e meu cunhado me falaram, porque você não tenta? Eu disse, sim, eu acho que eu não consigo. Então, eu estava me bloqueando antes, dizia que eu não conseguia sem ao menos ter tentado. Então, quando eu experimentei, eu fiz, meu Deus, isso não é para mim. Aí eu dei uma parada, assim, vou tentar novamente. Voltei aos treinos, participei do primeiro campeonato, do segundo, do terceiro e vieram vários outros campeonatos. E não quero parar. Olha aí. Mas é difícil, mas eu não quero parar. Eu imagino, viu? Como é que foi para você, assim, o período de adaptação depois do acidente? A partir de que momento que você resolveu participar dos jiu-jitsu? Como é que tudo isso aconteceu? Já fazem 17 anos, vai fazer 17 anos, agora é dia 16. No início foi difícil, porque eu tive que voltar a aprender a andar, voltar a me aceitar. Na verdade, eu tive que passar a me aceitar com as minhas novas condições. E eu me escondia muito através de calça, não queria sair. Foi quando minha mãe disse, não vai adiantar nada, você vai continuar sendo você. Só falta um pedacinho, mas vai continuar sendo você. Então, foi quando, logo seis meses após o acidente, que eu entrei na faculdade, e fui separando cada dia, todos os dias, mato o leão todos os dias. E hoje você anda assim, né? É, isso aqui foi uma doação que eu ganhei. Uma doação? Sim. Lá do pessoal dos Emirados Árabes. Sério? No campeonato que eu participei, ano passado, no Rio de Janeiro. Aí eu recebi esse ano essa prótese. Sou grata também a eles, porque é muito caro e graças a Deus eu consegui. Gente, que vitoriosa. O esporte ia me trazer duvidos também. Verdade. Eu lembro que no início da faculdade, você ia realmente com calça, né? Você cobria já no final da faculdade, você já estava indo de shortinho, já estava mostrando aqui o corpítio. E assim, ela servia de inspiração de verdade para todo mundo que estudava com ela. Porque no dia a dia, a gente acaba vendo coisas tão pequenas e dando valor a coisas que são tão insignificantes, não é, Duda? E que a gente encontrar uma pessoa tão guerreira. Nós estamos com o Gabriel aqui dos Faranes, Gabriel Farane. E a gente vê uma história dessa, acaba inspirando e fazendo com que a gente tenha força de seguir, né? E a bicha dança, viu? Ela dança! Ela foi para vários shows dos Faranes e já chameiou na lambada. No forró e na lambada, a bicha... Ela foi muito feliz quando eu vejo a Duda se destacando, assim, realmente uma vencedora, né? Como diz a música. E aí você tem participado de muitos campeonatos nacionais e mundiais, não é, Duda? Para o tempo que você tem de preparação, de vontade, você já teve muitas conquistas, né? Você tem em média aí de um ano. Tem um ano e meio, mais ou menos dois anos de jiu-jitsu. E nesse período você conseguiu, assim, muitas medalhas. Graças a Deus. Menina, é assim... Nem sempre foram ouro, né? Mas na medida que a gente vai treinando... Mas tinha o gostinho do ouro, né? Sempre tem o gostinho do ouro. A gente sempre quer levar ouro para casa, não consegue. Olha aí, nós estamos mostrando algumas fotos da Duda com o sorrisão de sempre. Aí foi na experiência. E aí, como é que foi essa experiência, Duda? Maravilhosa. Maravilhosa foi uma viagem corrida devido ao trabalho, ao tempo, mas foi incrível. Eu consegui conhecer um pouco a cidade. Os costumes deles são diferentes, comida diferente. Lá é muito quente, muito, muito quente, muito quente. Mas foi um prazer. Eu não tenho nem como agradecer tudo que o Pará de Jiu-Jitsu está fazendo com a minha vida. Ai, que lindo. Nós estamos aqui conferindo algumas imagens, você lá também, né? E é muito bacana. Agora eu quero que você me mostre as medalhas. Vamos lá, gente. Ó, mostrar as medalhas. E daqui a pouco você prepara uma música que a Duda vai dançar aqui ao vivo. Vou fazer esse desafio. Você falou agora da dança. Ela vai me ensinar a dançar. Então, aqui ao vivo. Duda, o que é isso, menina? Que coleção é essa? Quantas medalhas, minha gente. Gente, olha só. Essas são locais daqui de Aracaju. Campeonatos que tiveram aqui eu participei. Foi bacana, experiência diferente. São pessoas sem deficiência, foi uma experiência boa. E essa de cima, essa aqui foi a mais importante, foi a de Dubai, de Abu Dhabi. Foi bem gostoso. Essa daqui, né? Essa foi agora no Rio de Janeiro, semana passada. Essa foi no Rio de Janeiro. É, esse final de semana agora. Sério? Infelizmente não consegui o ouro, mas... Mas tá muito bem representada. Aí me fala assim, tem alguma que marca muito a sua história, que você nunca vai esquecer dessa medalha e que ela tem um peso muito grande assim na sua vida? Tem, a de Florianópolis, que também foi em terceiro lugar. Ela marca muito, né? Essa daqui. Essa daqui. A de Dubai, que infeliz... Assim, ela... Foi cinco dias. Dois dias pra chegar, um dia pra lutar e dois dias pra voltar. Então, foi corrido, foi suado, foi gratificante e trouxe o ano pra casa. Duda, você consegue carregar todas essas medalhas? Vamos colocando aí pra ver. Eu falei, Duda, não tem como. Como é que você carrega todas essas medalhas? Ela falou, carrego com... Vamos lá, coloca. Olha aí, uma, duas. Que isso! História de superação aqui no você em dia. Eu vou quebrar o teu pescoço. Vai, cuidado com o pescoço aí, garota. Menina, eu vou te falar. Olha só. Produção, que é isso! Olha aí. Aí o desafio vai ser maior. Você vai dançar agora pra apresentar. Ó, deixa eu só tirar aqui o microfone pra você. Vamos lá, tá? Já perdi as contas, já, gente. Já perdi as contas contando aqui. Tá aguentando, amiga? Quer dividir? Eu posso. Divida, vamos. Pegue algumas aí. Me ajude. Mas não é justo. Não, ajude. Vá, porque essas aqui, elas são... Não é? Muito representativas pra você, pra família. Mandar um beijo pra sua mãe, viu? Tô com saudade de eu nunca mais vi, né? É. Na faculdade a gente ia lá, tinha uns lanchinhos, né? Que ela gostava de preparar. Lanchinhos, espetinhos. Tem que ir lá, pra comer o biscoitinho. Duda, que orgulho. Que lindo. Viu, Sergipe? Olha só. Menino. Pronto. Eu pensei que ia começar a novela e a gente ia estar aqui botando medalha no em Duda. Olha só, gente. Que isso. Que inspiração. Que maravilha. E o que é que você diz pra quem está em casa, pra quem está passando por algum problema similar ao seu e que às vezes não está encontrando força pra seguir. O que é que você pode dizer, Duda? Não desistir dos seus sonhos. E você é capaz de realizar tudo o que você quiser. Independente de alimentação, independente de qualquer necessidade que você tem. Então, siga. Viva e realizar todos os seus sonhos. Maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos sentar ali que a gente vai falar também de um outro assunto. A gente sabe que pra Duda representar o nosso estado aqui no Brasil e também fora dele precisa de apoio, né? Nem sempre você consegue esse apoio e você precisa muito pra poder estar viajando e representando também o nosso país, né, Duda? Exatamente. Todos os campeonatos que eu participo, geralmente é tudo do meu bolso. Eu não consigo patrocínio e tal. Então, eu faço rifas, faço vendas de produto e as pessoas me ajudam muito. Faço marketing virtual. E graças a Deus, muita gente me ajuda comprando esses itens e acaba me ajudando. Na viagem, né? Se tiver alguém assistindo e quiser patrocinar a nossa Duda, ó, alô empresário, você que está aí, aproveita. Vamos, né, fazer com que essa querida para-atleta que representa tão bem o nosso estado possa levar o nome de Sergipe para ainda mais longe, tá bom? Que a gente consiga levantar o nome de Sergipe, né? E já pensou a Duda aí nas Olimpíadas, a Paralimpíadas? Você já está pensando? Pensei, recebi um convite para participar do vôlei adaptado, que é o vôlei sentado e estou pensando na possibilidade. Olha aí, pois é, tá vendo, Gabriel? Porque o jiu-jitsu não é. Mas se não dá para o jiu-jitsu, ela vai para o vôlei mesmo. Porque o jiu-jitsu ainda não é olímpico, mas a gente está correndo atrás. Então eu até convido os paratletas que queiram treinar jiu-jitsu, que venham para que quanto mais paratletas nós tivermos, mais fácil é a gente se tornar olímpico. É verdade. E aqui tem um espaço, onde é que você treina? Eu treino lá no Ruxo Franco, na Academia do Danilo, Banana, meu mestre. Mas lá não é específico só para pessoas com deficiência, é todo mundo. Então eles me tratam, eles esquecem às vezes que eu tenho alimentação. Não, vai, se joga. Aí ele desce para o rato. E aí você vai também, né? Você já vai e consegue, né? Que isso é o mais especial. Duda, quero te agradecer. Muito, muito obrigada. Nada, amei te ver, só vendo assim, acompanhando ela com as medalhas, eu falei, olha, eu quero que a sua história seja contada no programa, porque o público de casa merece, merece conhecer sua história, conhecer você, porque vai ser realmente uma história de superação e mais do que isso, de inspiração para muita gente. Muito obrigada. Quer agradecer alguém especial? Nossa, agradecer a você pela oportunidade. e fica o convite, né, quem quiser patrocinar, divulgar sua barca. Eu tô aqui. Que maravilha, gente. Ó, eu falei que ela ia dançar, porque o Gabriel falou agora, então vamos lá. Quem dança é ela. Agora, ao vivo, vamos dançar com as medalhas. Vai me ajudar. Vou te ajudar, espera aí, deixa eu tirar as medalhas aqui. Menina, eu quero... Gente, como pesam. Meu Deus. Olha só. Vamos lá, ela dança o quê? Lambada, forró, tudo, é? Pagode, lambada, forró, o que toca ela dança. Pagode, lambada, vai, põe aí agora, Duda ao vivo. Vai, Duda. Vamos comigo. Vamos, eu vou com você, você me ensina. Ao vivo, Duda, vai. Se você aceitar o desafio, Eu vou tocar um samba, pra Duda doçar. Eu sangue e provoca arrepio. Pegue no cavaco, chove, vai começar. Se você aceitar o desafio, Eu vou tocar um samba, pra Duda doçar. A jaque quebra tudo de um barrepio. Vem, pegue no cavaco, chove, vai começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar. Quero ver, viu? Manda meu cavaco chorar. Mandeira, Duda, Duda, chora. Eita, Duda, Duda, Duda. Menina, quem sabe faz ao vivo. Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Depois dessa, vou dar um recadinho pra me recompor aqui. E aí, eu vou dar um recadinho pra me recompor aqui. E aí, eu vou dar um recadinho pra me recompor aqui. E aí, eu vou dar um recadinho pra me recompor aqui. E aí, eu vou dar um recadinho pra me recompor aqui. E aí, eu vou dar um recadinho pra me recompor aqui.